E o Tribunal de Contas já tem a decorrer uma auditoria para se saber se é ou não legal o valor que a Primeira-Dama recebe da Presidência da República. Esta manhã, em estado pelos jornalistas, o presidente do Tribunal de Contas falou sobre casos, mas foi parco em palavras. O que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas não vai emitir o parecer. Portanto, já tomamos a iniciativa, já está em curso o trabalho, no sentido de fazer uma auditoria, apurar os dados todos e depois apresentar, digamos, o nosso resultado de auditoria. Mas pronto, não posso avançar mais nada. O certo é que já estamos no terreno a trabalhar e tão breve quanto possível apresentaremos o resultado ao país. Quer dizer que recebeu a regressão, não é? Não é que recebemos a requisição. Como é um caso um bocadinho melindroso e temos que evitar a especulação e uma entidade própria pronunciar sobre essa matéria. Daí que nós estamos no terreno a trabalhar para pronunciar sobre esta matéria. Mas então, como vê a decisão da Presidência da República de suspender as remunerações da Primeira-Dama? Como é que eu vejo? Não quero pronunciar anteciparamente antes da decisão do Tribunal. Quer dizer, não posso estar aqui, se calhar, a fazer justiça através da comunicação social, de modo que vamos aguardar mais um pouquinho para depois todo o povo cabo-verdeano conhecer, digamos, o resultado do nosso trabalho. Para se ultrapassar isto, seria necessário um Estatuto da Primeira-Dama? O Estatuto da Primeira-Dama acho que é uma questão que os políticos devem resolver. O Tribunal não pronuncia sobre isso. Os políticos decidem. E nós simplesmente vamos ver se a lei está ou não a ser aplicada. A primeira reação do presidente do Tribunal de Contas em relação a este caso que está a dominar a atualidade.